Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano, e estou aqui hoje com mais um vídeo de Free Fire para vocês, e dessa vez eu vou ensinar como desenhar um novo Dino Esqueleto, eu sei que o nome não é esse, mas Dino Esqueleto para mim é mais fácil de lembrar e de falar também. Essa pintura aqui não ficou exatamente igual do jogo, porque eu não tinha as cores certas, mesmo assim ficou com um efeito bem bacana, eu curti demais a pintura. E vocês o que acharam? Comentem embaixo o que eu quero saber, aproveitem também e já deixa o like, é uma coisa bem rápida, dois segundinhos, e ajuda demais o canal, e se por acaso não é inscrito, já se inscreve também, porque senão você não perde o nome de novo. E só mais um recadinho aqui, para quem não sabe a gente tem o Instagram do canal, que é arroba Luciano Tana Artes, então bora seguir lá, porque é por lá que eu vou fazer várias coisas para vocês diferentes, mas também você pode conversar comigo por lá, mandar seus desenhos, e é só escrever lá Luciano Tana Artes e tamo junto. Nesse desenho aqui do Dino, eu não vou estar usando aqueles bolsos com círculo, eu acho mais fácil fazendo parte por parte, começando aqui pelo capuz, depois o braço que está na frente do corpo, o tronco, e por último aqui os pés. Então bora começar aqui pelo capuz, para ser mais específico, aquela parte que está um buraco onde aparece o rosto, então eu vou pegar aqui bem no topo da folha, para aproveitar bastante o espaço, até porque vai ser o desenho de corpo inteiro. Então o primeiro passo aqui, com um pequeno tracinho curvado aqui para baixo. Em cima dele aqui agora, eu vou estar fazendo aqui o meio círculo, para estar fazendo aqui a parte do focinho. Primeiro eu faço bem de leve, e depois eu vou reforçando. Já a parte de baixo, eu vou pegar aqui nessa quininha, e vou até fazer um traço na diagonal aqui para dentro. Chegou aqui assim, eu faço uma curvinha para fora. Essa linha aqui, tem mais ou menos o dobro do tamanho dessa parte aqui de cima. Já do outro lado aqui, eu vou até fazer uma linha curvada, até encostar lá embaixo. Então esse aqui é o primeiro passo, então foi bem fácil. Vou estar fazendo aqui a marcação do rosto de uma vez, que é o pequeno tracinho reto aqui para baixo. Uma curvinha aqui para dentro. E uma voltinha aqui para fazer o queixo. E aqui tem um pedacinho do pescoço. E já está pronto aqui o rosto. Depois eu vou adicionar os detalhes, mas por enquanto é só esboço mesmo. A parte de fora do capuz aqui agora, eu vou estar fazendo mais uma linha curvada, como se eu fosse fazer um círculo. Eu vou estar aproveitando aqui rapidinho. E vou mandar um salve especial para o Diogo TV, um salve aqui para o Dudu Salles, um salve aqui para o BDK Matador, um salve aqui para a Lavina Bezerra, para o Rodrigo Lopes também, um salve aqui para o BDL Lindão, para o FMC Free Fire, um salve aqui para o Arturo Tobi, um salve aqui para o Francisco Casagrande. E último salve aqui para o Thiago e Silvio e tamo junto. Agora aqui a lateral, essa deve ser uma linha reta aqui na diagonal. E quando chegar aqui na altura do queixo, eu vou estar fazendo uma pequena curvinha aqui para dentro, para estar fazendo a dobra de baixo do capuz. Aqui na frente, mais uma dobrinha aqui. E agora é só aumentar a parte de baixo. Faço uma dobra aqui no meio e depois uma linha reta. O gulho aqui é bem simples. Ela vai ficar aqui assim, na lateral. Então eu faço um meio círculo dentro e um pedacinho aqui fora. Aqui no topo tem aquele espinho. E já está pronto o capuz. Vamos estar fazendo o corpo aqui agora. Então eu vou pegar aqui nessa dobrinha. E vou fazer um pequeno tracinho aqui na diagonal para fora. Uma curvinha aqui para baixo, para estar fazendo o ombro. E agora a lateral do braço. Começo com a linha reta. Depois uma pequena curvinha aqui para fora. Mais ou menos aqui até a metade da folha. O braço vai ser bem grande mesmo. Vou estar contornando aqui a parte de dentro. Primeiro eu faço bem de leve, só para acertar aqui o formato. Depois eu venho reforçando. Já venho fazendo aqui algumas dobras também de uma vez. Mais ou menos nessa altura aqui. Eu vou estar fazendo a marcação aqui do pulso. Que é só uma pequena costura. Aqui assim tem as garras. Duas. E a terceira aqui no cantinho. E já está pronto com o primeiro braço. Esse outro lado que agora é mais fácil. Até porque não mostra o braço. Então eu vou estar pegando aqui no finalzinho do capuz. Vou fazer uma pequena curvinha aqui para fora. Para estar marcando aqui o peitoral. Agora um pequeno traço e um reto aqui. E depois uma curvinha para fora de novo. Primeiro eu estou fazendo aqui bem de leve. Vou descer aqui até mais ou menos aqui a altura do finalzinho da garra. Vou estar vindo reforçando aqui agora. Na lateral aqui vai aparecer um pedacinho só da mão. Dá uma pequena voltinha aqui. E uma pequena dobra aqui em cima. Aqui no meio tem aquela marcação. Tem aquela marcação da costura onde que abre. Então é só vim contornando aqui bem de leve. Até aqui assim. Dentro dessa faixa eu vou estar fazendo os botões. Ao todo aqui são cinco. Uma dobra aqui bem de leve. Para estar marcando aqui a parte da barriga. Desse lado aqui também. E já está pronto que é a parte de cima. Então bora aqui fazer as pernas. Vou começar aqui nessa lateral. Vou estar pegando aqui no finalzinho dessa garra. Vou estar fazendo um pequeno tracinho reto aqui para baixo. Agora a curvinha aqui para fora. Aqui eu vou estar fazendo bem de leve. Porque eu vou desmanchar depois. Porque tem uma arma aqui também. A parte de baixo aqui. É só um tracinho reto aqui na diagonal. E depois uma curvinha para cima. Agora que eu vou estar subindo a linha na diagonal. Até chegar aqui assim. Só que ela não vai ser reta. Eu vou estar fazendo aqui algumas curvas. E embaixo aqui agora. Eu faço uma pequena faixinha. E já está pronto que é a primeira perna. A segunda aqui agora vai ser do lado dela. Então não tem muito segredo. Primeiro aqui eu faço a faixinha. E agora eu faço aquela dobra. Já está pronto que é as pernas. Vou estar aproveitando aqui de uma vez. Já vou estar fazendo aqui essa arma. Que é a M500. Então eu vou estar pegando aqui. Rente essa curvinha da pata. E eu vou estar fazendo um pequeno tracinho reto aqui para baixo. Agora um pequeno tracinho aqui para frente. Agora que o outro lado. Vai ficar meio que um retângulo aqui nessa parte. A pontinha aqui eu vou estar fazendo a parte do cano. Então eu vou estar fazendo a parte do cano. A mira aqui agora é a mesma coisa. Vou estar fazendo um pequeno retângulo aqui na parte de cima. Agora aqui embaixo. No meio aqui eu vou estar fazendo dois retângulos menores. Essa curvinha aqui do cabo. E já está pronto aqui. Os outros detalhes. Eu vou estar fazendo aqui na hora da pintura. Para estar fazendo aqui a cauda. Eu vou pegar um meio aqui dessas duas garras. E faço uma pequena curvada aqui para fora. Agora a curvinha aqui para baixo. E só subir contornando aqui a parte de dentro. Aqui tem aqueles espinhos. E só tapando aqui a cauda. Por último. Mas não menos importante. Vamos estar fazendo aqui os pés. Então primeiro aqui eu vou estar marcando a canela. Que é só dois tracinhos aqui para baixo. Uma curvinha aqui na parte de baixo. Agora eu vou estar contornando aqui. Já fazendo a parte de cima da pata. O formato aqui é bem simples. É como se fosse um pé comum. Uma voltinha aqui para fazer o calcanhar. O traço na diagonal é para a frente. Uma voltinha aqui para o primeiro dedo. E o terceiro vai ficar aqui no meio. Vou fazer bem pequenininho aqui. Vou fazer o meio círculo aqui na parte de dentro do dedo. E depois um triângulo aqui na ponta. O outro pé aqui agora é a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí Já está praticamente pronto aqui o desenho Só falta adicionar os detalhes da roupa Vou começar a fazer os detalhes no capuz dele Começando aqui pelo focinho Que é bem simples É só um pequeno tracinho aqui na diagonal E agora o meu círculo aqui Aqui vai precisar a pontinha Aqui em cima tem aqueles espinhos das costas Então o primeiro aqui bem perto do olho Agora o segundo aqui no meio do capuz E bem maior No meio aqui do capuz Vou estar fazendo a marcação da parte de cima do crânio Já estava esquecendo aqui de fazer os dentes Que são bem fáceis É só fazer vários triângulos Alguns menores e alguns maiores No tônico aqui agora eu vou estar fazendo as costelas Então eu vou pegar aqui em cima do ombro E vou estar fazendo a linha curvada Até a metade do corpo Agora eu faço uma pequena voltinha aqui para cima Mais um Para fazer um pequeno degrau E é só vir contornando No meio aqui vai ter um ossinho Que parece um pequeno Y E vou fazer um pequeno E vou vir fazendo vários deles Até a metade aqui da barriga Da metade para baixo Eu vou estar mudando o formato É meio que um quadrado na parte de baixo E a parte de cima é aquela parte de cima do coração Que são duas voltinhas Eu vou estar fazendo isso aqui Até o final aqui da costura Aqui embaixo eu vou estar fazendo outra costela Que é muito simples É praticamente o mesmo formato da parte de cima Agora mais um aqui embaixo igual a de cima Como eu fiz três juntas A última agora vai ser separada Chegou aqui assim Eu já vou fechar aqui E contornar a parte de cima Agora eu vou estar continuando E já está pronto aqui as costelas Desse lado aqui só vai aparecer um pedacinho Aqui tem duas garras Essa parte de baixo da base é bem simples também É só fazer uma linha curvada Como se fosse fazer um círculo Agora uma linha curvada aqui na diagonal para frente A parte de baixo é uma curvinha aqui para dentro E mais uma aqui no final Aqui você vai ter um encaixe do osso da perna Então é um pequeno semicírculo Agora um traço reto aqui para baixo E a parte de baixo aqui do osso A bolinha aqui do joelho Desse lado aqui é agora Só vai aparecer um pedacinho aqui E já está pronto aqui a parte do meio Vamos estar fazendo aqui o braço de uma vez Então eu vou pegar aqui em cima Eu vou estar fazendo um pequeno semicírculo Por fora dele aqui agora eu vou estar contornando Vou estar fazendo a parte de cima de um osso aqui Que é igual com esse da perna Uma parte de baixo Uma pequena bolinha E um outro osso aqui embaixo Idêntico ao primeiro É um osso maior aqui na mão Que é meio com a seta aqui para baixo E agora os ossinhos do dedo Que são pequenos retângulos A parte aqui interna E por último aqui agora os pés Que são bem fáceis também Na parte do peito do pé Eu vou estar pegando aqui em cima E vou fazer uma linha ondulada aqui para baixo Até o comecinho aqui dos dedos Agora eu faço a curvinha aqui para cima Até encostar aqui na parte de cima do pé Desse lado aqui é a mesma coisa Os ossinhos do dedo É só fazer aqui dois retângulos Entre a garra e essa parte aqui de cima Vou estar fazendo todos os dedos E já está pronto aqui Para fechar aqui agora Eu vou estar fazendo só os detalhes aqui do rosto Vou estar fazendo o nariz aqui Que é bem simples É meio que um L ao contrário A boca aqui agora É um alinho um pouquinho curvado aqui para cima E uma marcação bem de leve que é da barba Lembrando que a parte da pintura Vou estar fazendo um vídeo separado só para ela Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo o que você achou E até o próximo vídeo